É aqui nesse barraco feito com lona, pedaços de madeira e metal que vive a família do Valdeçon. Ele tem 24 anos, faz de tudo na vida para sobreviver. Limpa lote, vende colheres de alumínio nas ruas e faz o que aparecer para levar comida para dentro de casa. A mulher dele, a Caroline, vende paçoquinhas nos sinaleiros e assim ajuda a sustentar os dois filhos. O Luiz Henrique, de 6 anos e o Enzo Gabriel, de 2 aninhos. A história da família é marcada por muito sofrimento, humilhações e dificuldades. Mas a fé desse casal é surpreendente. Exatamente aqui nessa barraca de lona que a família mora, podemos parar aqui em frente. É aqui, o pessoal já está nos esperando aqui. Nós vamos descer aqui então, para a gente conhecer essa família. E é uma área que é um loteamento relativamente novo. E aqui está a barraca de lona, onde a família mora. A história dessa família é a seguinte. A família morava de aluguel. O Valdeçon trabalhava como instalador de vidros, né Valdeçon? Era em vidraçaria e tudo mais. Só que para conseguir pagar o aluguel, ele vendeu o carrinho que ele tinha. Era o carrinho, né? Um veículo usado para prestar os serviços, para fazer a instalação de vidros. Aí com o apoio dos amigos da igreja, eles compraram esse lote, que eles pagam prestação de 328 reais. Agora, por que vocês vieram parar nessas condições aqui, Valdeçon? Porque eu não conseguia mais pagar aluguel. E estava muito difícil para nós pagar aluguel, água, energia. Cortou tudo lá no Coisa. E o dinheiro que nós tínhamos todos lá de pagar aluguel foi para pagar energia. E é um sonho, cara. É um sonho que eu sempre quis dar para a minha família, uma casa. Morar no que é nosso. Morar assim sem ninguém, ninguém vem humilhar a gente. Porque é doído a humilhação. Humilhar como? Falar que nós é caloteiro, falar que nós devemos, não temos que pagar. Já me chamaram de preguiçoso. Tanta coisa que eu já fiz. Tanta coisa que eu já fiz e ia ver um cara me chamar de preguiçoso aqui na minha porta. É dolorido, sabe, galera? Você não é preguiçoso. O que você faz para tentar sustentar a sua família aqui? Eu venho do colher, eu venho do paçoca, mas a minha esposa, trabalho de servente, carpino, telote, eu preciso. Telote, eu preciso. Eu faço de tudo para conseguir um alimento para a minha família. Vir parar aqui foi a única opção que vocês encontraram? Foi a única opção. A única opção, assim. E é gratificante. Por mais que é um aluno, sabe, que um tanque é nosso. Um tanque indígena, não vai ter nada de pagar. Caroline, vir parar aqui para vocês foi a única saída nesse momento? Foi. Foi uma luz, assim, para nós. Assim, a gente já morou de aluguel, a gente já foi expulso por não ter dinheiro para pagar. A gente já morou de favor. E, assim, aqui, como o meu esposo disse, é simples, humilde, mas aqui a gente sabe que a gente não vai embora, porque ninguém vai mandar a gente embora. E a gente veio para cá, para a Goiânia, sonhando numa vida melhor. Uma coisa melhor, uma coisa melhor para os nossos filhos. Mas eu creio que só disso estar acontecendo na vida da gente já é uma providência de Deus muito grande. porque ele é fiel. Muitas pessoas me veem na rua vendendo paçoquinha com o Luiz Henrique. Eu já vi desinfertante caseiro também. Sabe, é o que muitas vezes eu peço fralda na farmácia por não ter dinheiro para comprar. Tem vezes que eu ganho, tem vezes que eu não ganho. Acaba sendo humilhada também. Muito humilhada. Tem pessoas que já falaram até de chamar o conselho tutelar para nós. Porque a gente precisa trabalhar. E eu tenho dois filhos. E pagar uma babá para trabalhar com eles dois é muito difícil, sabe? E eu levo eles junto comigo. A gente fica com fome, mas a gente dá um jeito. Mas tem a farinha, tem açúcar, mas sem comer nada. Eles não ficam. A gente pode entrar aqui na sua casa? Pode sim. Vamos entrar aqui. Entra aí, Valdeção Cosminos. Olha aqui. A barraca é feita de lona, pedaços aqui de madeira. Aqui a porta eles encontraram no lixo. A gente vai entrar. Tem um pedaço aqui de guarda-roupa que também funciona como porta. A gente vai entrar aqui para a gente conhecer um pouco da história. Segundo a informação do casal, tudo que tem aqui dentro eles ganharam, né? Tem aqui uma TV, uma TV bem antiga, né? Que está aqui. Geladeira, armário, fogão. Tudo que tem aqui foi ganhado. Então, esse único espaço aqui coberto por lona funciona quarto, sala, cozinha. Então, todo esse espaço aqui é o que a família tem aqui hoje. Agora, o Valdeção e a Caroline estavam me contando que muitas vezes eles dormem nas ruas. Por quê? Ela sai vendendo paçoquinha, ele sai vendendo colheres de metal e às vezes não consegue faturar, não consegue dinheiro, às vezes nem para voltar para casa. Não, nem para voltar para casa. Nós temos que vender, nós sai para vender tudo, a meta é vender tudo. E se nós não conseguimos vender, nós ficamos um dia, dois dias. Já passou 15 dias só já, a gente já passamos. Isso na rua? Na rua. 15 dias só já passamos. E dá saudade. Já deixei esses dois aqui com a amiga da minha esposa, já deixamos com ela. Eles cuidaram dele por nós, dormiam lá, sabe? Mas dá aquela saudade. Eu olho na rua, eu vejo uma bicicletinha, vejo aquelas motinhas, vontade de comprar ali para dar para eles. Mas eu sei se eu comprar, vai faltar uma água, uma energia. Eu não posso tirar, poder coisar. O que eles pedem assim que às vezes corta o coração? Bicicleta, pede bolacha, pede um leite. Esse dia eu caí no choro, eu estava levando eles lá em Goiânia. E papai, vamos no shopping, vamos tomar um sorvete. Vamos no shopping, não passear nada para comprar um brinquedo para mim, papai. E eu falei, meu filho, meu pai não tem dinheiro, meu filho. A pior coisa que tem é conta, nós pagos, dá um jeito, mas vê a forma do filho pedir uma bolacha, um eugurte, um trem, não tem. Eu nem sei o último dia que meu filho comeu uma maçã, comeu uma fruta, não sei. Bom dia. Entendeu? É doloroso, cara. A gente está gravando aqui, é muito quente aqui, né, Caroline? Como é que é ficar nesse período de calor, chuva, aqui debaixo dessa lona? Assim, é muito difícil, né? E mexe com a imunidade das crianças, porque durante o dia faz muito, muito, muito calor. A gente sai para fora da casa, vai para debaixo de uma árvore que tem ali, se refrescar, pegar um ventinho e à noite faz muito frio. E assim, não é fácil, como meu esposo disse. Às vezes, eles pedem um iogurte para tomar e a gente não ter cinco centavos, sabe? Luiz, por que você está com esse chinelo aqui, cada um de um tamanho? É por causa que quebrou o outro pé desse daqui. A chinelinha pequenininha, ela arrebentou, aí você está com o chinelo grande. Uhum, é. Aí, o outro pé desse daqui, ó, que partiu assim atrás, aí não está se vendo mal o pé. Aí sumiu, sumiu, o outro pé desse daqui cortado. É por isso que você está usando o grande. É. Luiz, conta para o tio, o que você queria ter ganhado no seu aniversário? Uma bicicleta, o meu quartinho com brinquedo, um tablo de parque de vídeo da igreja. E hoje você não tem nada disso aqui? Não. Como é que você imagina uma casa sua? Eu gosto de ter minha casa limpinha. Valdesson, aqui está a mochila, né, já bem gasta, com o material que ele vende nas ruas. Mostra o que tem aí, Valdesson. Olha, tem constas, tem frigideiras, tem engalfo, é, oveirinhas, tem colher com caldo de madeira, assim, ó. E aí eu vendo três colheres dessas aqui por R$10,00. Acontece o seguinte, ele compra esse material aqui na fábrica e aí sai nas ruas vendendo. Só que o lucro, ele tem que comprar mais material porque senão falta material para vender. E aí o que traz para casa é pouca coisa, né? No jogo desse aqui eu ganho R$3,60. Vendendo três colheres dessa aqui você ganha R$3,00? Isso, isso é R$0,60. Mas vende bem ou é difícil? É difícil. Um outro detalhe que o casal estava me contando, que muitas vezes, diante de tantas dificuldades, eles preferem ir para as ruas e talvez até dormir na rua, porque lá na rua, às vezes, mais difícil que seja, come melhor que aqui? Come muito melhor que aqui. Explica para mim por quê. Porque a minha esposa pede comida, mas o meu filho no restaurante, nós ganha marmita, vem carne assada, vem salada, vem feijão, vem muita coisa. E aqui em casa tem dia que é só farinha, uma farinha com ovo, um arroz branco com um pedaço de ovo, entendeu? E lá é muito melhor por causa disso. Como é que é para um pai de família, de repente, ver uma criança dessa aqui pedir um biscoito, alguma coisa e não poder dar? É a pior coisa que tem, Cláudio, é a pior coisa que tem. Eu fico orando para Deus, o que eu tenho que fazer mais para o meu filho? É pedir demais, é ter uma casinha, uma geladeira cheia, para eles abrirem e comerem o que eles quiserem, para eles terem uma boa alimentação, uma carne, para eles comerem. E hoje eu não tenho nada. Olha aqui, mostra por fora aqui para a gente, André. O banheiro é esse aqui de lona também, pedaços aqui de madeira, de guarda-roupa. Esse aqui é o banheiro da família, encostado aqui nessa árvore. Agora, como choveram, vocês fizeram um improviso aqui, né? Foi. Mostra para a gente aqui. Aí, tem um tecido aqui. Eles pegaram uma garrafa pet, fizeram os buraquinhos, né? Eles fizeram um buraquinho com a concha quente, a gente furou para ser o chuveiro. A gente botou a mangueira aqui com a torneira e aí está assim, abre. É assim que vocês tomam banho? É, é assim que a gente banha. Bom, que essa família que precisa, e mais uma vez eu bato na sua porta, eu peço a sua ajuda, você que acompanha o programa, para que você possa ajudar, de alguma forma, né? A esse casal, que tem essas duas crianças aqui, a construir pelo menos um cômodo, né? É, telhas, tijolos, cimento, portas, janelas, material para piso, né? O que a gente precisa, e também ajudar esse casal a pagar as prestações do lote. R$ 328,00 por mês é quanto eles pagam nesse lote, onde foi erguido aqui o barraco de lona. Então, o que a gente precisa, né? E eu queria, Valdeção, que você falasse para o nosso público, né? E que você abrisse seu coração e mostrasse a importância de você ter um espaço para abrigar sua família. Pessoal, eu quero fazer um apelo para cada um de vocês. Se vocês ajudarem a nós, que Deus venha dar um dobro para vocês, vai realizar um sonho que nós temos. E eu vou ficar com um pai feliz, que vai ter uma casinha ali, onde meus filhos vão ficar, onde eu vou estar preocupado com cobra, preocupado com lacraia, com inseto, onde eles vão passar frio, onde não vai molhar, onde não vai fazer aquele calor. Entendeu? E eu vou ficar muito feliz, meus filhos também. Entendeu? E é um sonho que ver um pai ter uma casinha que pode dar para os meus filhos ali, marcar um cantinho que eu sei que ali é seguro para eles. É um sonho, pessoal. E eu faço um apelo para vocês, nos ajuda. Caroline, e o seu pedido para o nosso público? Pedir para vocês, encarecidamente, se cada um puder ajudar com dois, três, quatro, cinco tijolos, é de grão em grão, de pouquinho em pouquinho, a gente vai realizar o nosso sonho. Sonho de ver nossos filhos dentro de uma coisa nossa, de uma casinha nossa. Então esse é o pedido desse casal, que precisa então de material de construção. E sempre, Deus está na frente de tudo. Não é por acaso que a gente está aqui, não é por acaso que o público está em casa vendo essa reportagem. Você acredita que esse Natal pode ser um Natal, talvez, que vocês nunca tiveram? Eu acredito, mas eu acredito e tenho fé em Deus. E Deus pode mover as águas do nosso redor. Deus pode mudar esse cenário que nós estamos vivendo. E vai mudar? Eu creio, eu creio que vai mudar.